Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui com mais um Brawlcast, o seu podcast de Brawl Stars. Eu não tô sozinho, sempre que eu tô, meu mano, King de Oi tá junto. Exatamente, ó, acabamos de sair aqui da mensal da América, a galera já tá sabendo, né? Se o América rolou, quem tava com a gente? Ah, ele, né, mano, o cara que foi o percursor aí do Brawl a receber um troféu de melhor jogador do Brasil em Mobile Games. Exatamente, ninguém mais, ninguém menos, o único... Vice-campeão mundial. Exatamente, e também um dos únicos brasileiros que conseguiu top 4 também, logo no ano seguinte, foi um momento incrível. Estamos falando de quem, Bruno? É, é claro, estamos falando de Cristiano Ronaldo, tô brincando, gente, calma, gente. Estamos aqui com o Marcel, rapaziada, grande Marcel, beleza, mano? Salve, rapaziada, beleza, como é que vocês estão? Tranquilo? Se apresenta aí pra galera aí um pouquinho, Marcel. Salve, rapaziada, meu nome é Marcel, tenho 20 anos, sou ex-proplayer de Brawl Stars, atualmente tô fazendo faculdade de Direito, moro em São Paulo, nascido e criado aqui, e jogo de vez em quando, gravo uns TikToks de Brawl, acompanho bastante cenário, e tô aqui pra falar sobre isso com vocês. Aí, ó, bravo, você é louco demais. Tá, não tá acostumado, né? Tá acostumado, já tá louco. Muito legal. É, você começou no Brawl como? E quando? É, quando, como e também como que você entrou pro competitivo, que é um passo a mais, bem difícil, inclusive. Então, eu entrei assim, eu tava... Quando lançou em 2017, ele era só o beta, fechado lá, com o servidor do Canadá, tudo, e só podia ir iOS, e eu olhei o jogo, olhei um vídeo, assim, a propaganda, tipo, logo na semana que lançou, e gostei muito, me interessei muito, falei, pô, vou baixar esse jogo aqui, que era jogar. Você veio do Clash, só pra saber? Sim, eu jogava Clash Royale e Clash of Plans. Ah, dá pra entender. Aí eu acompanhava, e aí, acho que os outros youtubers também gravaram na época, que sempre tem lançamento assim, junta, né, os youtubers pra gravar, igual acontece agora com o Squad Busters. E... E aí, eu baixei, mano, e me apaixonei. Aí eu ficava jogando lá, eu joguei o beta inteiro, e aquela pressão de, mano, e se o jogo não lançar, e se cancelarem, sei lá o quê, porque ficou o quê? Um ano, quase, sei lá, ficou muito tempo, muito tempo pra lançar o jogo. E a gente sem servidor, e foi mó dificuldade. Mas aí, eu comecei a jogar e não parei mais. E aí, quando eu fui crescendo, porque eu comecei, eu devia ter o quê? Foi em 2017, eu tinha, sei lá, 13 anos. Arredondando assim, eu tinha uns 13 anos. Molecão. É, aí, eu fui crescendo tudo, e começou a ter um cenário competitivo com o tempo, ali em 2018, que lançou o Mundial, lançou mundialmente. Em 2019, teve o primeiro Mundial de Brau, e aí eu comecei a acompanhar, tava acompanhando já assim, e nessa época, eu já tava no top, já. Eu já era, tipo, top do Brasil, já peguei top 1 do global também. E aí, jogando, 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 começou a aparecer oportunidade, comecei jogando aqui, jogando ali, formei um time, joguei uns campeonatinhos, eu ia ganhando, pô, pô, legal isso aqui, né? Vamos jogando, ainda era pequeno, novo, assim, não tinha quem me preocupar com muita coisa. E aí, foi aí que eu comecei a ter a idade pra jogar o Mundial, o campeonato, que foi com 16 anos, que aí, oficialmente, eu entrei pra NTZ. Você vem desde o primeiro Mundial, então, 20? Não, o primeiro Mundial foi em 2019. É, que você disse aí, você não tava. É, eu não podia. Mas aí, o primeiro Mundial que eu joguei foi em 2020, que foi quando eu assinei, assim, eu já tinha, já tive outros times antes, mas, assim, um realmente que era sério, de verdade, que foi em NTZ, foi o primeiro, que foi em 2020. E aí, de lá, eu joguei, joguei mais um ano depois, em 2021, e parei de jogar em 2022, né? Logo no comecinho, assim, eu meio que parei. Meteórica, né? Começou rápido ali, 20, já tava, 22, 22 você parou, né? É, parei na metade de 22. Na metade, não chegou a finalizar, 22. Não, não cheguei a finalizar. É muito doido. Você acabou pegando uma das melhores épocas do Brasil, do Brawl Stars, a gente até tava falando, né? É. Acho que a época de melhor resultado do Brawl Stars na história foi em 2020, 2021 ali, e você tava nos dois times. É, eu tava nos dois, que foi o time com... os dois times da NTZ, né? Só que com outras pessoas, só permaneceu eu no time principal, assim. Manda pra nós aí os dois times. É, o primeiro time... Matias? O primeiro time era o Matias, o Const e o Guidu, e o Fire, ele jogava com a gente, só que ele não tinha dado pra jogar, então ele era do time da NTZ, só que ele não podia jogar. E no final do ano a gente contratou o Hypes, que foi o nosso coach também, ano passado, ano que vem. Ah, lembro dele. É. E aí no outro ano, que a gente mudou de time, a gente até tentou continuar com o Guidu, só que ele não quis, ele quis seguir outro time. Aí ficou eu, o Fire, o Tuf e o Edinho. A gente decidiu juntar quem tava os melhores na época. Time forte, né, mano? Nossa, exato. E juntou eles com o Hypes de coach, e foi também que a gente classificou em primeiro da região, pra ir pro Mundial, e ficamos em terceiro barra quarto, né, que é o top 4. É, não tinha disputa, né? Esse ano todo mundo achou que ia ser campeão, porque vinha de um vice e formou um time que pra muitos era melhor do que o de 20. E aí acabou... ficou no caminho pra Navi, né? Sim, pra Navi. Aliás, essa é uma pergunta que durante a nossa live eu imaginei fazer pra você, porque eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre isso. Se for possível, né, você falar um pouquinho pra gente, como que acontece nos bastidores essa questão das movimentações dos jogadores? Tem alguém que lidera os times e decide tudo sozinho ou não? Não, então, os jogadores, eles geralmente são muito abertos com os outros. São amigos, né? É, são todos muito amigos. Então, assim, você sabe quando um jogador vai sair do time, por exemplo. E quando não sabe é porque, tipo assim, realmente, é... quem tava planejando não contou pra ninguém, porque, assim, mesmo que eles sejam meus amigos, por exemplo, esse ano, é... eu sabia que o Fire ia sair do time lá do pack do Motep. Mas eu não sabia 100% com quem ele ia ainda. Mas como que acontece essa decisão? Não é do Fire, ou é dele mesmo? Não, é do Fire mesmo. Ele que toma essa decisão, é... É, e aí eles vão tomando. Ou, por exemplo, o time em si, como um todo, decide tirar alguém do time, por exemplo. Igual foi comigo em 2022. Que aí... Isso deu um bafafá na época, né? Falou... É, porque tirou, né? Os caras decidiram me tirar e colocar o pack. Tipo, eu entendo eles, tá ligado? O jeito que foi foi um jeito um pouco ruim, que não me avisaram, tudo foi mais em cima da hora. Mas, assim, é um negócio que, pô, querendo ou não, é profissional. Então, você tem que ir sempre atrás do que tá ainda ainda mais. E naquela época, realmente, eu não tava. E... Então, assim, é um negócio muito aberto e os jogadores conversam entre eles. Eles têm as opiniões, eles sabem mais ou menos. Tipo, assim, provavelmente, acabando aqui o Mundial, eu já vou saber quem vai jogar ano que vem junto. Entendeu? Eu vou saber quem vai continuar, quem vai separar. Porque eles conversam, os amigos, eles são todos amigos e todo mundo se conversa, entendeu? Não tem muita frescura de, tipo, o cara ficar puto porque... Não, não tem muito. O cara já sabe que é isso e é isso que funciona. Pô, é assim, entendeu? Não deu certo. E aí, às vezes, no ano que vem, volta a jogar de novo com aquele mesmo parceiro. É, às vezes volta. E não leva nada. É muito engraçado isso. Isso é muito louco, cara. E até fica na dúvida, eu queria saber a sua opinião. Você acha que isso é bom ou ruim pros times e pro Brasil no cenário? Então, eu acho que... Fica nessa dúvida aí, o Diúlio. Eu acho que, assim, é uma coisa legal, só que falta muita maturidade ainda pros jogadores pra realmente ter uma conversa mais adulta, de conversar e falar, bom, a gente tem que, pô... Porque, assim, você trocar um time, eu acho que você não pega e passou dois minutos, mas você pega e troca o jogador. Vocês conversam, vocês viram que tem que arrumar, vocês falam assim, pô, assim não tá dando, vamos tentar mais um pouco, você se arruma. E aí, sim, você arrumou, entendeu? Só que, assim, os jogadores, como é todo mundo muito novo, né, pô... Vai novo. A maioria tem, ficou maior de idade recentemente. Então, não sabia conversar direito, não sabia como lidar com as coisas. Então, acho que é sempre bom ter uma organização, alguma coisa por trás pra tomar essas decisões, entendeu? E em específico. Que aí, conversa, já passa por alguém que tem mais experiência, que é mais velho. E aí, essa pessoa mesmo já fala assim, bom, acho que você deveria fazer assim, a gente deveria fazer assim, entendeu? Aí fica mais tranquilo. Foi a nossa dúvida sempre, né? Porque a gente achava muito forte o time Motep, P.E.K.A. e Fire. É. Sempre foi muito forte. E a gente falou, naquela não deu, no ano passado, mas a gente pegou dois campeões, o campeão mundial e o vice. Nesse ano, será que não daria bom esse mesmo time, tá ligado? A gente fica nessa dúvida. Então, eles tiveram os motivos deles, né? Mas aí é isso, é. É, eu até sei, mas eu não, assim, não tenho por que eu entrar no mérito. Sim, sim, sim. Aí é convivência também, né, mano? Não teve convivência, tudo assim, não teve teta nem nada, eles são amigos, então assim, foi por decisão deles, entendeu? E aí, decidiram trocar e trocaram. É, muito louco, porque aí a gente acaba não tendo a oportunidade de ver se aquilo que a gente imaginava, de fato, é. É, é. Porque quando você cai naquele grupo da morte ali, com a STMN e com a Zeta, e você fala, pô, não ganhou, mas não é porque o time é ruim. Não é porque ele tava ruim, né? Porque ele tava no top 2, né? Pô, deu muito azar, tá ligado? Aí desfaz o time e você fala, pô, mano, mas e aí? Se ficasse junto mais um pouco, né? Não iria entrosar aí. Porque futebol, às vezes, acontece, né? Os caras precisam de um tempo pra adaptar e aí conseguir render mais. A gente fica nessa dúvida aí. Mas, é, o Marcel parou de jogar. Por que você parou de jogar? Era a pergunta mais ouvida hoje no chat, né, Júlio? Eu vou falar o que eu sempre falo pra todo mundo, que foi assim, saindo de 2021, então em 2022, eu comecei a ficar muito estressado com o jogo. Eu sempre comecei a me estressar em treino, tudo, mas isso é comum, então, assim, eu e o Tufo também, a gente bate a boca, tranquilo, sempre sendo amigo, tudo, mas acontecia, né, porque baixa de frente, assim. As discussões, elas rolam em que sentido? Tipo, pô, mano, você tinha que fazer aquela lateral. É, assim, em relação ao treino, entendeu? Pô, se jogou mal, aí sei lá o que, aí um discord, o outro discorda aqui de uma coisa, aí fica, não, você que jogou mal, eu que joguei mal, sei lá o que, aí fica assim. E, enfim, aí a gente tinha essas brigas, assim, e aí eu tava muito cansado, eu já não aguentava mais treinar, não aguentava mais jogar, tipo, tava muito cansativo pra mim. Eu não conseguia mais abrir o jogo e ficar feliz jogando, sabe? Eu gostava de jogar campeonato, mas de treinar era insuportável, era muito chato pra mim. E é muitas horas de treino. Sim, e aí eu comecei a ter, eu comecei a fazer pouco caso com o jogo, assim, tratar com descada, então eu enrolava pra treinar, comecei a jogar mal, comecei a desmarcar treino em cima da hora, assim, foi um erro meu, entendeu? Eu não tiro esse erro do... Não tiro esse erro da decisão deles de me tirar. E, assim, realmente foi um negócio que eu tava levando o jogo de qualquer jeito, eles viram e falaram assim, bom, você não tá jogando igual você tava antes, não tem como a gente vai tirar. E tiraram, assim, do dia pra noite. E aí eu até achei outro time depois, que eu joguei com o Doritos, com o Jubileu, tudo, a gente tentou classificar com as sinais, até que teve uma que a gente não passou. Depois que eu joguei essa que a gente não passou, eu falei assim, bom, tem aqui pelo menos duas semanas sem fazer nada, vamos ver como é que é. Aí sem teinar, sem jogar, sem nem abrir o jogo, sem nem fazer nada. Zero vontade. Essa foi, tipo assim, foi uma das melhores semanas do ano, assim, até então. Caramba! É, porque foi um descanso que eu tava precisando muito, entendeu? E aí quando eu vi que eu fiquei sem jogar por duas semanas e melhorou muito a minha semana, eu falei, bom, alguma coisa tem, né? É a pressão isso aí, né? A pressão psicológica de jogar muito fundo, né? É, era muita pressão e também os treinos eram muito cansativos. E, pô, e não passava a finalidade. Aí depois que você não passou e você veio, bom, é, agora não tem o que fazer. Agora aconteceu, né? Já não passei, agora é esperar. E aí que eu vi, eu falei, bom, acho que eu nem vou voltar mais. Já tô aqui, já não tô jogando tão bem, já não tô rendendo no jogo. Já tô, sabe, tá cansativo pra mim, tá cansativo pra eles. Então, eu vou parar. Eu decidi parar e jogar só de brincadeirinha, assim, sem treinar, sabe? Só jogar com a Alicai, assim. Tanto que eu passei em uma depois. Eu consegui passar em uma, só que... Aí depois eu não passei mais. Pra tirar uma onda. E nessa época, você já estudava? Porque você falou que tá estudando direito, né? Não, eu comecei a fazer faculdade só no ano que vem. Só no ano seguinte. O Sky, que é membro lá do nosso canal, ele fez uma pergunta que eu acho que entra muito bem agora. No seu momento atual... É a mesma que você vai perguntar, não é? No seu momento atual, você pensa em voltar pro Bro? Competitivamente? Eu já respondi isso algumas vezes em live, porque o pessoal gosta de perguntar, né? O pessoal é bem curioso, mas... Você faz live no TikTok? É, faço live no TikTok. Marcel Bess, quem quiser seguir, segue lá. Boa, é isso aí. Vai na visualização pra nós. Então, eu não tenho interesse nenhum em voltar pro competitivo, a menos que fosse, tipo, numa panela muito grande. Tipo assim, sei lá, no time do Fire, no time do P.E.K.A. Porque... Então existe o mundo, hein? Aí, eu vou saber, né, mano? Porque o competitivo hoje, por exemplo, vocês conseguem ver, o time dos dois, eles dominam o cenário, sempre eles na final, tudo. E se você não tiver um time decente, tipo um time bom que vai classificar pro Mundial, pra mim não vai valer a pena jogar. Porque eu não gosto mais de treinar, não sinto vontade nenhuma em treinar o jogo. E só classificar pra final mensal não vai valer a pena. Vale muito mais a pena só gravar TikTok, só fazer umas lives com a rapaziada, entendeu? É muito mais tranquilo pra mim e fazer a minha faculdade tranquila, sem ter que me preocupar com ter que treinar, com ter que fazer coisa ao mesmo tempo, mudando de coisa ao mesmo tempo. E vale muito mais a pena pra mim, entendeu? Então só se fosse realmente um time que vá pro Mundial pra jogar, eu voltaria. Se não, não. Então assim, eu nem faço questão e pra mim essa ideia nem existe. A gente falou um detalhe interessante, né, de faculdade. Uma dúvida nossa, não sei, acho que deve ser sua também. Deve ser muito difícil conciliar a vida competitiva com faculdade. Existe algum jogador no meio do caminho que vocês conhecem que tá fazendo isso hoje? Que eu saiba não. Que mano, é difícil, né? Difícil. Que eu saiba não. Se tiver, vai ser algum jogador que não tá nos times principais. Tipo, que até às vezes passa pra final mensal, mas não é aquele time principal, sabe? Não é, tipo, do time do Fire, você que não tem, do time do... Tem que focar muito, né? Sim, tem que focar muito. Porque, crendo ou não, os caras, pô, tem dias que eles ficam oito horas jogando. Tipo assim, só treinando. É. O jogo que eles jogam sozinhos, eles ficam jogando porque eles gostam do jogo, entendeu? Aí tem analisa vídeo, analisa comp, que também eles fazem isso hoje em dia. Então assim, você não tem tempo pra fazer os dois ao mesmo tempo. É muito difícil. É, muitos deles hoje em dia, por exemplo, você tá falando muito do Fire, do Edinho, da galera, agora eles tão vindo forte com criação de conteúdo também. Sim, tá muita gente vindo com criação de conteúdo. Então assim, é o treino de seis a nove horas por dia, mais gravar vídeo, alimentar os canais. E não é rápido gravar vídeo. Não é. É só viagem, né? Você grava assim, não, não é rápido, gente. Acho que é fácil e também ter ideia também é difícil. É, você tem que pegar uns highlights legais, né? Seja um TikTok pra você gravar de um minuto ali, de highlight, é difícil ficar gravando highlight toda a partida. Então assim, demora um tempo, entendeu? Não é uma coisa super fácil. É. Então você tá jogando pra gravar. É. Tá tendo que jogar pra gravar. Joga pra gravar, abro umas lives e também porque eu gosto de jogar. Eu acho legal jogar. Então eu jogo porque é um passatempo e eu faço o conteúdo também porque é uma coisa a mais, né? Faz parte da sua história, né, mano? Não tá aqui, ó. Tá louco. Inclusive a gente não falou, né, dele. Nossa, exatamente, mano. Troféu de melhor de jogador mobile de 2020. Sim, do Prêmio Esportes Brasil. Conta um pouco aí, mano. Conta pra gente. Pô, foi assim, nessa época foi quando eu tava no time lá do Conch, do Matias e do Guidu e querendo ou não eu era meio que a estrela do time, né? Se for olhar assim no geral, eu era o cara principal do time e quem acompanhava comigo era o Fire em outros campeonatos, mas no Mundial era eu. E aí eu fui indicado, tudo. E quando eu tava na final, eu falei, pô, vai depender agora da minha classificação no Mundial, né? Resultado, né? Porque isso aqui importa muito. Na hora que eu fiquei em segundo, eu falei, pô, isso aqui é a chance de eu ganhar muito grande. É. E aí, como era evento de pandemia, tudo, eu não sei como funciona hoje em dia o Prêmio Esportes, mas como era de pandemia, tudo, a moça que falava que ia ganhar me falou antes. A Nive? Não, quem falou foi a Branca Naldino. Ah, a Branca, sim, sim. Pô, é muito gente boa. Sim, sim. Ela que tava meio que organizando, né? Ela organiza as coisas lá. Ela ainda é, ainda é. Então, ela é muito gente boa. E ela me mandou mensagem falando que eu me ligou, falando que eu tinha ganhado, eu fiquei super feliz, que eles iam mandar um negócio lá pra mim, eu tenho até mais coisa em casa. É porque a sua época é diferente, é pandemia, como você disse. É, como tava na pandemia, então a gente tinha que se preparar, a gente tinha que ir testado, só podia, a gente não podia ir todos os indicados, entendeu? Então eu já sabia que eu tinha ganhado antes de eu sair lá na hora. Até explicar porque, senão, pelo amor de Deus, é. Ah, sabe antes, cara. Não, gente, por causa da pandemia, tá? Realmente por causa da pandemia, então hoje em dia eu não sei como é que é, mas isso é assim. Hoje em dia vai todo mundo sem saber. Hoje em dia o pessoal vai lá e é revelado na hora pra quem ganhou. Então, assim, eu pelo menos, sei lá, duas semanas antes, eu já sabia que eu tinha ganhado. Já sabia que era isso aí, né? E quando você recebeu essa notícia, mano? Pô, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei, eu falei, nossa, eu fui avisar pra minha mãe, eu lembro que avisei pra ela, ganhei o prêmio, ela ficou feliz também. Foi bem legal. Você contou pros amigos ou escondeu até a hora? Não, eu não podia falar pra ninguém. Não podia falar pra ninguém. Eu só falei pra minha mãe, eu perguntei pra ela se eu podia falar, eu falei. Espero não poder contar pra ninguém. Não, mas é tranquilo, eu sei que meus amigos nem acompanham o Brown, nem acompanham outras sim, também. Não, até os jogos de time eu falo também, né? Ah, não, eu também não falei. Imagina, mano. Não falei pra ninguém e... Porque eu me lembro, eu não falei pra ninguém, talvez eu até falo, mas eu me lembro. Mas ela não deixou, né? Porque se não se vaza alguma coisa, é complicado. E isso deu uma salvada no seu ano? Porque eu acho que você deve ter ficado muito mal de ter chegado naquela final e não ganhar, né? Olha, eu acho que... Ou não? Eu ia ter que perguntar disso também depois, manda aí. Assim, eu fiquei bolado, mas é mais por causa do delay. É isso que eu ia perguntar. Ah, mas tinha isso lá? É, tinha. Não, era de casa. Ah, é, é, é verdade, é 2020, mano. É, e aí, como tinha muito delay, eu tava conformado já, porque assim, não tem o que fazer. Você jogar com delay, pra quem não jogou, assim, se você nunca jogou com delay, você vai jogar uma vez, sabe, é que é impossível, é muita desvantagem. Bizarro. E aí, tipo assim, a gente sabia, se a gente estivesse com delay, a gente ia perder, se a gente estivesse com delay e sem delay, a gente ia ganhar. E a gente viu que tava com delay e falou, bom, gente, é isso, a gente fez o que deu até aqui, chegamos até a final, né? Porque também a gente jogou contra as pessoas que tinham delay. É isso que eu ia perguntar. A pergunta dos caras aqui era, na semifinal, vocês passaram pra final porque tinha delay pros caras ou não? Foi dedo mesmo? Nunca dá pra saber como a gente iria presencialmente, né? Eu acho que assim, a chance de todo mundo ganhar, existe. Eu não via uma disparidade muito grande entre os times na época. Mas, eles estavam com delay, a gente não. Entendeu? Sim. Nas duas fases que a gente ganhou, a gente tava sem delay e eles com delay, entendeu? E aí, quando chegar na final, eles sem delay, a gente com, entendeu? Porque quando o Brasil é assim, né? A gente sabe, quando a gente narra, a gente vê. Quando você tá ganhando, tá tudo lindo. Quando perde, deu ruim. A única diferença é que, por exemplo, quando a gente jogou contra o time japonês, que foi a primeira partida, o delay dos caras, tipo assim, a gente tava com, acho que a média do Brawl Stars é tipo 40 de ping, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, por causa do servidor. E eles tão, tipo, com 220 de ping. Nossa! Nossa, meu Deus. É. Porque o Frank, depois, ele soltou no Twitter, explicando, falando ping. Só que quando a gente jogou contra a América do Norte, que foi o segundo jogo, eu acho, eles tão, tipo assim, com 150 de ping e a gente tava, tipo, com 90, assim. Então, tipo assim, não era... Era mais igual. Era um pouco mais equilibrado, mas a gente ainda tinha bastante vantagem. Por isso que a gente ganhou também. É um dos fatores. E aí, na final, também, os caras eram, se não me engano, o PSG era asiático, eu não sei de onde que eles eram. E também, aí, muito delay, não tinha nem como fazer nada, foi 3x0 sem nem ter chance. Não tinha chance. Eu falei porque os caras, às vezes, no Brasil, quando você ganha, tá lindo. Quando perde, você é um lixo, né? Então, tinha muito isso. Tavam ganhando, tá todo mundo feliz. Na hora que perdeu, eu falei, ah, então ganharam todas porque tava com delay. E aí, só perdendo na final, porque agora o delay é deles. Mas, realmente, mas aí, em 2021, vocês foram lá presencialmente e ficaram no top 4 e mostraram que o nível realmente era muito bom mesmo. Sim, o nosso nível era muito alto. Esse time também, acho que era o mais preparado do Brasil pra jogar um campeonato presencial. Eu acho que era esse time. E tanto é que, por exemplo, Firecrow, Tufa, né? Que tava com você em 2021. E é Gui, mano. É. Que time esse. Eles seguiram, né? Sim. Então, como que é pra... Eu até segui com eles em 2022. Sim, sim, sim. Eu segui até o começo. Não, eu falo até os dias de hoje, né? É. Eu queria saber como que é pra você. Você acompanha eles? Você torce por eles? Você já comentou, mas é bom pra galera... Então, eu comentei na live, né? Que, pô, tava torcendo pra SSG no campeonato porque eu sou, eu era bem mais próximo dos caras, do Fire e do Edinho, assim, até do Kyle Dogg, do que eu sou do outro time, do PECA, do Motep, do Jubileu. Então, eu tava torcendo pra eles. E eles são, pô, muito gente boa. Gosto muito deles, de todos, né? Até do Tufa também, que nunca sei se ficou pra final mensal, mas também joga. E, pô, torço pra eles sempre. Sempre que tem alguma partida, assim, eu torço pra eles. Porque eles são meus amigos, entendeu? Não são só conhecidos os jogacinhos, são realmente meus amigos. Viraram amigos mesmo. E nessa etapa presencial que vocês viajaram, é uma experiência incrível. Você pode contar algum podre que aconteceu lá, mano? Ou alguns podres? Chegou a hora, hein? Assim, podre não tinha porque... Ó, por exemplo. Teve época que a gente ficou na NTZ. Eu vou falar mais agora, recente, da época do time do Fire. Tudo que foram os que continuaram, né? Porque o outro time já desmanchou, não joga mais. E aí, na época da NTZ, a gente dormia em quarto juntos, eu e o Fire. E dormia o Tufa e o Edinho em outro. E assim, sempre foi super tranquilo. Nunca tinha nada, todo mundo tranquilo. A gente passava o dia inteiro treinando, jogando, assim, fazendo um monte de coisa. E assim, não acontecia nada demais. A gente jogava só ping-pong na NTZ, que tinha, assim. Era bem tranquilo. Quem era melhor no ping-pong? Eu. Eu ou o Tufa. Eu ou o Tufa. O Fire é ruim que dói. O Fire é muito ruim. Todo desengonçado jogando. E aí, às vezes o Tufa ganhava, às vezes eu ganhava. Mas assim, era bem tranquilo. E também, quando a gente foi para a Romênia, a gente ficava em quartos separados. E também a gente passava o dia inteiro, só que a gente acordava. Aí tinha que já pegar a vã para ir para o estúdio lá, que é onde a gente treinava. Então assim, não deu muito tempo para a gente ter essa relação, essa zoeira. Lá na Romênia, assim, na NTZ, teve bastante tempo para a gente zoar, a gente zoava tudo assim. Mas também nada demais, tipo, super tranquilo. A gente foi para o restaurante também, foi para o Burger, que tinha lá na frente. Tipo, é um restaurante muito bom, hamburgueria, muito top. E lá na Romênia, a gente não teve tempo de fazer muita coisa. A única coisa engraçada é que eu tentei pedir... Tipo assim, do nada a gente estava morrendo de fome lá na Romênia. Aí do nada o Hypes, que era o nosso coach, falou assim... Ah não, peraí gente, eu vou buscar meu Mac, que eu peguei ele e pedia só para ele. Pediu só para ele, não avisava ninguém. Pegava a gente lá, morrendo de fome, né? E... Hypes é engraçado. Mas você me lembra uma vez que a gente estava lá no apartamento que a NTZ alugou para a gente dormir? Que o... Mano, o Tuf e o Fire começaram a jogar roupa suja um no outro. Aí pegou, virou o cesto na cara do Dion, assim, na cama do outro, da sua própria roupa suja. Nossa, esse dia foi muito engraçado, por Deus, que é o mais rio lá que eu fiz esse dia aí. Essas coisas são muito boas, né? Uma lembrança boa, né? Eu fui para a sacada também, uma hora. Me trancaram do lado de fora da sacada, eu fiquei esperando lá, na sacada do apartamento. Aí os caras me gravando e rindo na minha cara. E eu vou, nada aí, mano. Bora, os caras. Estava muito frio lá, né? Não, eu estava tranquilo. Que às vezes pode pegar um menos dois do lado de fora. Você é louco? Você é louco. Oi, Marcelzão, e dessa galera que você jogou, você jogou com praticamente duas... Dois núcleos, né? Dois momentos diferentes do Brau. Aquela galera mais inicial e essa galera que está agora ainda, que é a mais zoeira, a mais doidena. Até falando, acho que agora é uma zoeira mais sem limite. Agora está uma loucura. Estou mais solto agora. A zoeira é absurda. Lá era mais contido e tal. Sim. Dessa galera que você jogou junto aí, quem você acha que é o cara que... O melhor jogador de Brau que você jogou ao lado? Ah, o Fire. O Fire mesmo? O Fire. Pô, ele sempre foi, né? Na época que ele jogava comigo, ele já... Quando a gente começou a jogar campeonato, ele já era o melhor. Eu era melhor que ele um tempo antes. Fiquei, tipo assim, antes de começar a jogar campeonato. Assim, no começo de 2019 e tudo, que a gente não jogava. E aí foi passando o tempo, já em 2020, mesmo que ele não jogava o Mundial, minha mãe não está concordando. Ela deve estar assim. Ela deve estar assim mesmo. Aí, ele já era o melhor. Tanto que ele era fixo no time e a gente fazia a rotação entre os outros três, entendeu? E acho que dos que eu joguei, ele foi o melhor jogador que eu joguei. E aí, isso até os dias de hoje, ele segue firme sendo um dos melhores do nosso país? É, atualmente, acho que é ele o melhor. Aí, está entre o segundo e o terceiro, está tipo o Peck e Edinho. Não sei a ordem certinha, mas acho que entre esses três. E bateu com o Lelê. O episódio anterior foi do Lelê. Ele falou que o top 3 dele é o Fire, o Edinho e o Peck. É um consenso, assim, entre todos os. É isso, né? Na maioria, assim. Alguns só colocam, talvez, o Kyle Dogg, o Motep. Mas, assim, esses três são, tipo, os principais, eu acho. Ele falou que até teve um momento que o Fire Crow deu uma queda grande. A gente percebeu isso, né? Vendo ele jogar. Que ele caiu muito. E não é que ele caiu... Eu não sei se ele caiu ou se ele acomodou. E a galera chegou no nível dele e agora ele conseguiu dar uma subida boa de novo. É, eu acho que no ano passado isso aconteceu. Quando ele estava no time do Peck e do Motep. O Motep era melhor. Aí tinha o Peck que era muito bom. E o Fire estava mais apagado. Mas agora que ele trocou ele por ali, ele estava carregando muito, jogando muito, entendeu? É, tanto é que o Motep, você falou, ele ganhou o Prêmio Esportes Brasil ano passado. Sim, ele também ganhou, é. É o segundo atleta do Bro. Ele era o melhor do Brasil no ano passado. Estava absurdo, né? Só vocês dois têm esse aí, né? É, no final é. Isso é bom de falar. Muito bom. Se você pudesse... Você acompanha as outras regiões também ou não, hoje em dia? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Só por Twitter, assim, de gente que eu sei que eu conheci. Mas é muito pouco. Porque não me interessa, né? Eu gosto de ver os meus amigos jogando, porque da competitividade, a gente tem nossos grupos. Mas de ver as outras equipes, eu não... E assim, já fazendo uma outra pergunta pra você, se você pudesse reviver alguma coisa que aconteceu com você de mais legal, o que que seria nessa época sua do Brau aí? Com certeza seria quando eu ganhei da Tribe no Mundial de 2021. Foi a virada... Juro, essa partida que eu falo pra todo mundo foi a melhor partida que eu já joguei. Foi a partida mais da hora que, tipo assim, a gente saiu... Como as pessoas não sabem, depois que a gente saia do estúdio lá, do palco que a gente tava, a gente entrava numa salinha que tinha todos os próprios players que estavam lá. Então, de todas as regiões. Americano, asiático, europeu. Tava tudo lá. E aí, a gente entrou nessa sala e tava todo mundo incrédulo, assim, tipo, com o rosto assim, ó. Se fizeram. Tipo, parado, assim, sem entender nada. E só o time da Félion, que tava com a gente, que eram os brasileiros, pulando e comemorando com a gente. Tava todo mundo, assim, desacreditaram que a gente acabaram de virar a partida. E aí, eu falei, mano, essa foi uma das melhores sensações que eu já senti. Foi chegar na sala e cala a boca de todo mundo. Não, e teve aquele, né, momento icônico até hoje em dia, a galera lembra? Que eles mandaram o negativo lá pra vocês. Era o quê? Era... Era... Como é que era que tinha o... Era o Tyrant. Não, ele... Isso aí foi no... Esse foi o outro momento, né? Não, é que... Agora eu fiquei na dúvida. O primeiro que eu mandei assim foi no 2020. Foi no 2020. Aí em 2021... Mas aí, em 2021, o Tyrant tava girando na partida e mandando... Era na encurralada. Era na encurralada. Era no último modo. De barra, mandou. Era barra, né? É, eles achavam de barra, né? Era a partida e a gente ganhou as últimas duas pra acabar. Foi uma virada absurda. E aí, a gente virou, mano... E aí, você viu o que deu isso daí, o que gerou depois? Você chegou a acompanhar o Twitter, o que a gente fez? Não, o que... Porque a gente teve uma participação gigantesca, né? Porque eu e o Rebola, a gente começou a loprar o cara na transmissão. A gente, mas tipo, aloprou mesmo. Tipo, vai, manda aí agora, é aloprando eles. E aí, a gente incentivou todo mundo brasileiro ir no Twitter do Tyrant e mandar a joinha pra baixo. Teve até mensagem no Slack pra gente, irmão. Teve até mensagem no Supercell pra gente dar uma segurada. Porque deu, acho que, dois mil comentários no tweet dele. Todo mundo mandando joinha pra baixo e falando, mano, chupa, Brasil! E aí, os caras... Mano, os caras pesaram, né? Falando palavrão. Pô, mas foi muito bom. Eu lembro que... E aí, o cara ficou doido, né? E quando eu tinha aquelas entrevistas lá do... A Supercell fazia a gente ter algumas entrevistas, entrevistas às vezes. E aí, eles perguntaram assim, o que você mais quer, né? No Brau, tudo. Eu falava, o que eu mais quero é poder mostrar que o Brasil é uma região que pode ganhar de qualquer uma. Que pode ganhar de qualquer uma. Porque, assim, o pessoal trata a gente muito... Sabe, são muito desumildos em relação a gente. Eles acham que... Ah, não, vocês são piores, vocês são inferiores, sei lá o quê. Aí, quando a gente chegou lá e ganhou da Tribe, daquela virada, que era o melhor time da América do Norte na época... Sustou, né? E todo mundo, que a gente entrou na sala, todo mundo com a cara assim, tipo, sem entender nada. E só os brasileiros pulando e vibrando, nossa, foi uma sensação muito boa. Foi muito boa. Porque isso meio que traduziu, né? O que você falou. A gente tá falando isso aí. Todo mundo quieto e a gente lá com a bandeira do Brasil lá pulando. Eu lembro que na hora que a gente comemorou o Toffa até me deu mó tapão. Foi, mano. Não, ele ali, ele saiu dele ali naquele momento. A gente fala disso daí no podcast aqui, já desde o primeiro episódio, a gente fala. Se os brasileiros tivessem times na gringa, a gente era muito mais respeitado, porque a gente poderia bater em todos eles. Com certeza. A gente até falou, né? Uma das perguntas pra alguém foi, a gente teria algum jogador aqui no Brasil que se jogasse na Ásia ou na Europa, seria um campeão mundial, ou seria um cara respeitado mundialmente e falar, o melhor jogador é ele, o melhor jogador do mundo. Como o Saitampo é, né? Tanto que quando o time do Motep e do Fire e do Pekka na passada foram lá mais cedo na Europa... Na Itália, nossa. Bateram em montes de times lá, ficaram batendo e ganharam muito respeito. Porque eles viram que realmente os caras não são assim, são realmente bons, né? E aí, pô, mudar essa imagem do Brasil é muito bom. Mudar isso aí. Eu perguntei se você poderia reviver algum momento e aquele momento que você falava, mas isso aqui eu poderia apagar da minha história, velho. Pô, esse aí não tem como, né? Tem que ser aquele gol de gênero que eu errei na final. Então já aproveita e conta pra gente um pouco sobre isso daí. E tava aqui também, a galera tinha perguntado na live, né? Pô, a gente tinha... Tava na semifinal lá contra a nave no Mundial de 2021. Pra quem ganhasse é pra final, né? E aí eu tava com a bola e o Fire falou assim pra mim, chuta e puxa. Que é chutar com a bola e puxar o adversário, né? Sim, aí você quebra. Porque o gente quer é gol. Sim, sim. E aí eu só pensei em chutar com a ult. E eu não segui a cal dele. E aí, assim, eu tava... Eu sinto que o jogo não tava completamente liso. E do pixel que eu quis chutar a bola, ele teve um delayzinho e a mira foi errada. Nossa. Tanto que eu tenho gravado... Você pôs a mira certa e ela... É, eu até postei no Twitter o clipe que eu tenho gravado a tela, porque a gente tinha que gravar a tela no Mundial, porque se desse algum problema na internet, a gente tinha que mostrar. Então eu tenho um clipe até hoje de quando eu errei. E, pô, o pessoal cai em cima, voou pra caramba. Mas na hora, assim, você nem pensa. Tipo, meu Deus, errei, acabou tudo. Não, você pensa, pô, vamos arrumar, vamos pra cima, vamos mudar, porque senão você não pode ficar sendo pessimista durante o jogo, né? Você sempre tem que pensar o melhor e que vai dar pra virar e sei lá o quê. Mas, pô, acho que esse momento apagaria porque o pessoal joga demais isso. É, joga demais. Os caras entram na minha live e falam assim, ah, você que errou aquele gol no Mundial. Eu falo, é, mano, sou eu que... Toda vez tem um. Sou eu que eu falo. Foi eu, mano. É foda. E aí depois, como vocês acabaram ficando pela semi, né? Aí você fica falando, pô, puta, foi, talvez tenha sido aquele gol, né? É, eu penso, porra, se não tivesse errado aquele gol, quem sabe fosse diferente, né? Isso aqui eu não fiquei me remoendo muito. Eu fiquei, tipo, pô, acontece, sabe? É coisa do jogo. Todo mundo acaba... Tentei, tipo assim, eu não quis fazer errado. Eu tentei dar o meu máximo. Então, acontece, né? Não foi por falta de querer. Só acontece. Ninguém é perfeito, né? Exatamente. Todo mundo erra. A galera tava com uma dúvida aí sobre... Muita gente falando também sobre o Const. O que você achava do Const? Ele era... Tinha aquela mística de que ele era um quarto player, né? Ele jogava às vezes, até nos outros campeonatos e tal. Mas que ele era bom nas compas, que ele ajudava o time num todo ali na NTC. O Const era muito bom em comunicação. Ele falava muito bem com a gente. Ele era um cara muito gente boa. Cara gente boa pra caramba, né, mano? Pô, o Const é muito gente boa. Mas, assim, naquela época, em jogar, ele tava um pouco inferior ao dos outros do time. Do Matias, do Guido e de mim. Então, por isso que ele ficava mais de quarto player. Mas o Const sempre foi um cara muito gente boa, muito tranquilo. E, pô, querendo ou não, pra quem não sabe, quem conseguiu o contrato da NTZ pra gente foi o Concho. Ah, essa eu não sabia. Ele que foi atrás da NTZ pra gente. Ele que conversou, que conversei os caras, tudo. E mostrou esse mundo pra eles. E conseguiu o contrato pra gente. É porque ele vinha do Mundial da... É, ele vinha já, tipo, ele tava melhor. E ele tava mostrando o Brau, crescendo, tudo. Ele tava como criador bom, né? Ele tava fazendo conteúdo. Sim, aí ele foi atrás da NTZ com o time que a gente tinha. E conseguiu o contrato pra gente. Então, assim, pô, só tenho que agradecer ao Concho. Ele sempre foi muito gente boa. e gosto muito dele. Concho, é muito gente boa mesmo. Da hora, mano. Muito brabo. Brabo. Tem algum mais que você quer mandar? Tem. Eu queria saber... Tem tanta, né, Dias? Tem muita pergunta, velho. Pode mandar, não pode mandar. Hoje em dia, né, por exemplo, a gente chama muitos jogadores aqui e a maioria deles fala, até os criadores de conteúdo também que já vieram, eles falam, não, meu sonho é estar lá, vendo o Mundial, ser chamado, levado pela Supercell. Jogadores, pô, eu quero um dia estar lá disputando o Mundial presencialmente e tal. E você? Hoje em dia que você já tá fazendo sua faculdade e tal, acabou se distanciando do competitivo, qual o seu sonho hoje em dia? Seu sonho pessoal? Pô, meu sonho pessoal é ter uma empresa bem estabelecida, assim. Com o tempo, assim, óbvio, depois de terminar a faculdade, juntando dinheiro e tudo, abrir uma empresa e ter uma empresa e cuidar dela. Seu escritório. É, que seja, não tem nem a ver com a faculdade, pode ser qualquer coisa, entendeu? Ah, legal. Eu gosto da área do direito, sim, mas eu prefiro, assim, se fosse pra escolher pra atuar, eu escolheria ser empresário, atuar em algumas coisas, entendeu? Até porque a faculdade vai te ajudar pro resto da vida. Sim, o direito, pô, você entende um monte de coisa, de lei, é ótimo pra você abrir uma empresa também e você fazer direito. Com certeza. Então, assim, eu acho que meu foco principal é ter uma empresa e viver com ela, tudo, esse é um dos meus sonhos. E ser pai. Aí, você tá vibrando ali atrás. É muito bom, aí é muito bom mesmo. Eu me emociono rápido. Aí, já muda, já. É muito bom. Uma dúvida, você falou que vem do Clash Royale e Clash of Clans, você jogava esses jogos de forma constante, assim? Não, eu jogava de forma constante. Já, tipo assim, o Clash of Clans nem tanto, eu jogava, porque eu era bem menor, bem mais novo, mas o Clash Royale, pô, assim, eu não jogava, óbvio, nível profissional, assim, mas eu peguei a Arena Lindária quando era bem no comecinho, sabe? Eu gostava de... Nossa, Arena Lindária. Competitivo, né? É, eu acho que era na época que eram 3 mil troféus da Arena Lindária, tipo, a última que tinha, né? Porque agora tem um milhão de Arena, assim. Sim, é. Até hoje, de vez em quando eu entro, assim, eu tô, sei lá, desafiante, alguma coisa lá. Não entendi, sei lá. E você via youtubers, tem... Sim, não. Porque a minha pergunta era o quê? Se você tinha alguma inspiração lá atrás, ou quando você começou no Brau, ou você via alguém e falava, mano, que da hora. Mas, tipo assim, eu gostava muito de acompanhar os vídeos. Eu me entretia muito vendo vários vídeos. Então, tipo assim, pô, até eu via seus vídeos também, via o vídeo do Nery, do... Da galera mais antiga, né? Do Gelli Clash, que eu gostava de ver. Gostava de ver muito vídeo. E também, quando começou com o Brau, eu gostava de ver vídeo de gringo. Sim. Então, eu via do Coach Corey, do Kairos, do... O OJ é bom pra assistir também, ele dava várias dicas também. Quem? O OJ. Ah, que... Acho que ele faz mais recente agora, né? Mais recente, Brau é mais recente. É, então. E aí, pô, mas era muito da hora. E aí, pô, eu tinha o Ray, o Brawl Stars também, que é um loiro lá. E aí, eu comecei a acompanhar por eles e foi o tema que eu aprendi a falar bastante inglês. Tipo, eu aprendi a falar com mais facilidade. Com Brau ajuda, né? É, vendo muito vídeo de inglês de Brau. Porque não tinha legenda, não tinha nada, né? Pra alguém que tá começando, que assiste o competitivo do Brau, fala assim, pô, eu queria entrar nesse mundo, eu queria ser um jogador de Brau. Existe essa possibilidade? E qual seria a dica que você tem a dar pra essa pessoa, o caminho melhor ali pra ela procurar, pra se desenvolver? É, então, ó, as melhores coisas que eu falo são, você tem que focar em jogar 3x3, que é o principal, que o competitivo é a base disso, e também é onde você arranja a melhor habilidade, porque o combate é um modo à parte, assim, esses modos são modos à parte, né? Pra ganhar troféu. É, não tem nada a ver com o competitivo. Então, se você quer, se foca no 3x3, é uma coisa muito importante. Arrume mídia de alguma forma que seja aparecendo no top, que seja, sei lá, fazendo TikTok, fazendo sites muito bons, é, sei lá, no Twitter, comentando, e também você tem que, tipo assim, se esforçar muito, porque com o tempo, se você for ficando muito bom, é, mesmo que você comece num time bem ruim, os outros times vão te olhando, você vai começando evoluindo, você vai conversando com mais pessoas, e assim, as portas vão se abrindo automaticamente. Por exemplo, eu lembro muito bem que em 2020, o Kyle Dogg, por exemplo, e ele, pô, apanhava muito pra mim nas qualificatórias. Chegou 2021, ele começou a jogar, 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 ganhou final mensal, tudo, classificou pro Mundial, então assim, ele cresceu muito rápido, entendeu? Então, assim, você tem que aparecer. Que foi a época da Félion. Sim, a época da Félion. Você tem que aparecer pros outras pessoas te verem, e você tem que se esforçar muito pra ser muito bom. Você tem que ser muito bom. Então assim, joga no 3x3. Power League ali, né? Pega a Mestre, fica em primeiro no Mestre, entendeu? E uma das coisas mais importantes também é você ter contato. Vai conversando, tenta ser amigo das pessoas que estão envolvidas, nem que se, assim, vai começando por baixo, começando, assim, ah, mas você tá sendo amigo só por interesse. Não, você também quer ser amigo da pessoa, mas aí ela vai te ajudando também. Até porque se você for bom, você vai contribuir pra outra pessoa também, né? Sim, com certeza. Exatamente. Eu ia te perguntar uma outra coisa, dessa galera que você acompanha, você acompanha, né? Você acaba acompanhando os jogadores. Você tem alguma ideia de se a gente tem algum novo jogador, algum cara bom que tá chegando, algum cara que se destacou, cresceu muito agora, que pode chegar a ser um melhor jogador do mundo de Brawl Stars, sai tampo da vida. O que eu vejo agora é que, assim, ainda tem os melhores que foram que eu falei, que é o Fire, o Edinho, o Pekka, né? Sem ordem específica, só o Fire que eu acho que tá em primeiro. Mas, por exemplo, o Ice Crow. O Ice Crow surgiu meio que do nada, assim, no time do Lelê, já classificaram pra final mensal. Chamou atenção, caramba. E ele carregando, chamou atenção, e aí teve aquele negócio que ele foi chamado pra outro time, então, assim, é basicamente o que eu falei, você vai crescendo, você vai aumentando, você vai crescendo, sei lá o que, e ele tinha potencial. Ele é um garoto novo, acho que tem 16 anos, alguma coisa assim, não sei o que. 16 anos. É, ele na de março ele ainda não tinha 16, né? Então, assim, pô, são talentos, né, que você vai vendo e vai crescendo. Então, um comentário, né? A Race do PL poderia estar melhor se ele estivesse já na de março. É, se ele tivesse começado desde sempre. Ele tá no meio da briga ali pra trazer os caminhos. Poderia estar mais firme. É, mano, muito bom. É, e um pouquinho de vida pessoal. Qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Pô, o que a gente conversou, né, um pouco antes, que eu gosto bastante de cozinhar. Eu gosto de fazer... Chef Marcel. É, não, assim, eu não cozinho... Vaso. Eu não cozinho coisas diferentes, assim, eu gosto de cozinhar comida casual. Então, arroz, frango, estogonof, macarrão. Gosto demais. Fazer vários tipos de comida, assim, eu gosto. E também eu gosto de jogar bastante Valorante. Sério? Valorante. Eu jogo bastante. Jogo com os caras do Brawl também, às vezes. É, e gosto bastante. Então, assim, esses são os meus hobbies. O Fire e o Crow já deu uns nervoso pra gente jogar. Já. A gente jogou uns Valorante com ele lá, o Shadow ficava... O Shadow é bravo, né? Você conhece meu mod. Ficou bravo com... Fortnite também, a gente jogou o Full Fryer no campeonato, inclusive. Fortnite não jogava. O Fire jogava o Fortnite. É, a gente jogou um campeonato. Eu, o Fire e o Shadow. Shadow ficou puto com o Vale, mano. E comida... Sua comida preferida? De comida normal, assim, ou tipo, de estilo? Normal. Seu prato preferido? Ah, meu prato preferido acho que deve ser estrogonofe. De frango ou de carne? Acho que de frango. De frango. Ele sabe fazer, ele sabe fazer. É isso que ele falou. Agora eu quero que você... Abre a boca, hein? Quem é o pior jogador, o mais enganador, é o cara que engana todo mundo no Brawl Stars, aí que foi carregado, né? Olha naquela, ó. Direto. Tem algum? Existe algum? Tô pensando, tô pensando. Eu acho que... Mano, acho que não tem mesmo. Muita mídia e pouca bala. Não tem muito jogador assim. Tem os jogadores que ficam famosos tipo... Por subir troféu. Só que troféu não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com competitivo. Tanto que assim, você vê o Fire e os caras não tem muito troféu. Até se tiver, mas sempre que eles querem jogar, não porque o troféu importa realmente. Então assim, sei lá, o Emerick, um exemplo que teve na comunidade. O Emerick tinha muitos troféus, tinha muita mídia, só que assim, não era nem perto do nível dos propriedos. É difícil. Então assim, mas de jogador hoje em dia que é carregado demais, assim, não tem. Todos os times entre eles têm um nível parecido. Então assim, o nível do Fire, o time do Fire tem um nível parecido com ele. Na sua época também não tinha? Nenhum que enganava? Cara, eu acho que não. Era todo mundo realmente tinha nível ali para jogar bem. Eu acho que era nível parecido. Tipo assim, entre os próprios times eram bem parecidos. Boa. Acho que chegou a hora de você emendar aquela braba que ele falou de Emerick, mano. Os caras queriam saber na live, né? Meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Você falou de Emerick e ele teve uma treta muito pesada com o Fire e Crow. Você acha que essa é a maior treta da história do Brawl? Ou teve alguma outra que ninguém sabe? Cara, eu acho que essa foi a maior treta do Brawl que teve relacionada assim. Pô, teve treta já também do Fire com o Peach um pouco mais antes. Mano, essa eu não sabia não. Que loucura. O que aconteceu, mano? É que o Fire, quando ele era mais novo... É que o Fire era farpudo, mano. É, ele era... A gente chamava ele de criança tóxica. Nossa, é isso. Todo mundo falava que ele era tóxico. Ele era muito, muito, muito. Ele melhorou muito, mano. Melhorou, ele ficou tranquilo. Ficou tranquilo, né? Você começa a ver de umas coisas de um jeito diferente. Ele era causado, né? E aí, ele, tipo assim... E como ele era bom, ele era muito abusado, xinguei. Então, assim, se ele vir alguém na partida da ranqueada, ele fala, esse cara é um Nib, é horroroso, esse cara é um bote, sei lá o que... E ele não ligava pra falar. Ele falava mesmo. E gravava, fazia lá e falando. E tava nem aí pra nada. Falava mesmo, entendeu? E aí, 24 horas por dia. E assim, ele não ganhava do Fire de treino, tá ligado? Ele ficava assentindo. Ele ficava rebatendo tudo. E o Fire, tipo assim, o Fire nunca deu bola. Nunca deu bola. Só que ficava enchendo e farpando toda vez. Porque ele é tóxico, tá ligado? Mas aí ele pegou o Pitch e chamou ele de bote? Ah, não. Mas o Pitch também foi a mesma coisa. Foi a época também que o Pitch tava subindo, que se eu não me engano... Meu Deus, mano. O Pitch pegou, acho que... 17K e o Fire tava com 16. Ele falou, tipo, 17 maior que 16. Pra dar indireto pro Fire, sabe? Alguma coisa assim. Ou foi 16 pra 15. Eu não lembro. Só sei que, assim, o Pitch também ficou farpando, porque o Pitch também não aguentou muito. Isso aqui com o tempo, o pessoal vai crescendo e vão se crescendo. E vão vendo que, tipo, todo mundo é amigo assim. É zoeira, né? Só a Miri que se afastou, mas o pessoal leva tudo agora na zoeira. Todo mundo muito amigo do competitivo. Tipo, eu não consigo pensar pessoas assim que realmente não se gostam que estão no competitivo. Que tem treta de verdade, né? Que estão no competitivo esse dia. A gente até falou ontem com o Lelê na última... Ontem, não, na última episódio que a galera se farpa tanto que a gente nunca sabe se é verdade ou mentira, né? É, o pessoal se farpa... E aí tá abraçado, a gente, meu Deus, como assim? Esses dias eu tava tendo lá na Qualify o Nice Shot o Tufa se xingando sei lá o quê. Nossa, é verdade, no Twitter, né? Só que assim... Se você ganhar, eu dou um milhão. Aí os caras falam você que ele postou, mano? Chega aqui, tipo, depois na cal, no mesmo dia os caras tão na cal conversando, se zoando, se xingando. Então assim, tipo, é tudo brincadeira, é tudo zero. É, da sua época do Brawl e pro que você acompanha hoje aqui na nossa região, mudou muita coisa, né, mano? Mudou muita coisa mesmo. Brawlers novos, mecânicas novas, novos metas. Quais são as diferenças mais gritantes que você vê daquela época pra cá? O que que acontece hoje que você fala nossa, isso aqui é difícil de fazer. Será que na nossa época eu desenrolaria isso? Tem umas coisas que na minha época eram diferentes. Que, por exemplo, quando eu joguei a Mundial não tinha draft. É, verdade. Escolhia a compi antes. Então assim, você tinha que meio que dar um predict do que o outro ia fazer. Então você acha que o cara vai com a Copiante Tank? Você tinha que ir com uma compi que era boa contra dele. Entendeu? O draft muda bastante. Eu até joguei um pouco no draft, mas aí eu já tava caindo de nível, enfim. O pique alternado, né? É. Eu até joguei um pouco nessa época, mas assim, já era menos, entendeu? Então assim, na época principal, assim, o draft muda bastante. É um negócio de Muro Inquebrável também que tem, que tem alguns mapas que, pô, isso realmente dá uma diferença no mapa e hipercarga também. Hipercarga é um negócio que realmente mudou bastante o método do jogo, mudou muito, deu uma desbalanceada em algumas coisas, como eu disse até na live aí, pra rapaziada que viu na live do Brawl, hipercarga foi um negócio que desbalanceou bastante. E você comentou, então, três mudanças, né? Teve outras, mas dessas três principais mudanças, na sua opinião, são positivas ou tem alguma que você fala, meu, isso daqui não... Não precisava ter vindo. Não precisava ter vindo. Cara, então, o draft pra mim é super positivo, é um negócio muito bom porque você vai montando a compa e conforme você vai vendo e você bane o boneco, entendeu? Não tem aquele ban tipo, antes que... O ban de antes a gente nem sabia que o... Tipo assim, você podia banir exatamente a mesma coisa e... É, reperde ban, né? E... E às vezes é tipo assim, tinha às vezes que até aconteceram as pessoas banerem três vezes a mesma coisa, o mesmo boneco, tipo... Mesmo, três bans. Os três bans iguais, porque eram os mais roubados da compa. Você não sabia o que a outra pessoa ia vir. Hoje em dia, muda o bando pro last pick, entendeu? E aí tem essa diferença. E, pô, é uma mecânica muito boa, traz um jogo muito competitivo. É, ouvi dizer que hoje em dia o last pick tá um pouco mais favorecido porque... Não sei, enfim. Porque falaram aí, meus amigos, os caras que jogam profissional, tudo, falaram que é bom ser last pick. Mas sim no equilíbrio... Mas eu acho... Desculpa te cortar, mas eu acho que é uma questão pessoal. Sabia? É, pode ser também. É uma questão de cada equipe, porque estatisticamente... Quem ganha mais é o first pick? First pick e last pick estão basicamente ali. É, então... É que ele tá fazendo os estudos, né? Mano, eu tô fazendo uma doideira lá em casa. Do mundo todo, não só aqui. Tá cheio de coisa. Tô, mano. A cabeça é milhão. É, aí então, acho que são coisas positivas e também... O Mourinho quebrava também é uma coisa boa, porque dá mais liberdade pra você escolher tanque em mapas que eram muito abertos e lançador também em mapas que, pô, quebrava com boneco e já acabava já pro jogo. E... As hipercagas, eu acho que assim, elas são uma adição boa, só que elas têm que vir realmente bem balanceadas, entendeu? Porque, por exemplo, a hipercarga da... da Charlie, talvez. Eu acho ela balanceada. Eu acho que a hipercarga é balanceada. O boneco é bom, tudo. Mas é uma hipercarga que não deixa o boneco muito roubado. Concordo. Igual a hipercarga, por exemplo, pô, a hipercarga da Max deixa o boneco muito rápido por muito tempo e sei lá o quê, a hipercarga do... da Bibi também. Acho que melhora muito o boneco, entendeu? Então, acho que se ela vier balanceada é uma adição boa. Se vier desbalanceada, fica muito ruim porque realmente desbalanceia bastante o meta, entendeu? Muito doido, né? Pô, legal. Joizão, a gente tá caminhando já, né? Quer fazer aquela brincadeira? Ah, é boa, né? Acho que é uma boa. Depois eu tenho mais duas. Tem mais algumas aí também, né? Provavelmente, pra gente fechar depois. Chave de ouro. Já passa tão rápido, mano. Olha isso aqui, é doidinha. Nossa, verdade. Nossa. Mas vamos fazer essa, legal. Tem muita história, Marcelo. Tem muita história, mano. Meu Deus. Satisfação demais. Bom, agora então, a gente entra numa parte do nosso podcast onde a gente faz perguntas rápidas e respostas rápidas. O que vier primeiro na sua cabeça, já solta. E a gente vai começar de leve, tá? Eu separei aqui até uma colinha especial pra você. Aí sim. Eu quero que você me fala o melhor modo de jogo. Brawl Ball. Fute Brawl. Fute Brawl. E o pior modo de jogo? Haste. Ah, sei lá. Manda o roubo, manda o roubo. É, roubo, desculpa. Ah, sim, manda o roubo. Melhor Brawler? Coach. Pior Brawler. Vamos ver se vai lembrar do que ele falou na live. Dom ou Chuck ou Hank? Esqueceu o Tic. Ah, ele salvou meu Tic. Eu não gosto de Tic, mas ele não é, tipo... Não é o pior. Eu acho que é mais legal jogar do que Hank, por exemplo. Hank é triste. Pô, o Hank é muito chato. Dom também, muito chato. Melhor skin? Coach desafiante. Que é do Mundial na hora que eu fui. Ah, é verdade. Nossa, além dela ser muito louca, é a do Mundial que ele tava lá. É, que ele tava lá. Foi bravo. E é o Brawler preferido dele. É, então. Nossa, foi muito foda. Foi muito foda. E a pior skin? Você acha que tem uma que vai falar? Mano, pra que veio essa? Ah, de nome eu não sei. Tem várias skins que são muito ruins. Tipo, sei lá. Essa do Bayern Nova que lançou, eu achei horrorosa. Boa, boa, boa. Tem que falar, né? Não fala essa. Bom demais. Muito feio. É, melhor time do Brasil? SSG. Pior time do Brasil? Dentre os famosos, é claro. Tem um monte, né? Tem algum que vai falar? Reis do PL. Reis do PL. É, é. Brasil, campeão mundial? Não. Acho que não rola. Tem chance, mas acho que não. Mas eu quero muito que sim. Claro, claro, claro. Agora, assim, falar um nome. Jogador que brilharia na Europa ou na Ásia? Fire. Fire Crow? Fire Crow. Melhor jogador do mundo pra você? Ah, o Sete Tempo lá. Sete Tempo. Não sei como é que fala o nome dele. É um brabo, é um brabo. É um dos brabo. Foi bom, nem doeu tanto. É. Foi de boa, foi de boa. Agora, então, já que você falou, a gente já acabou a nossa brincadeira de leve aqui. Crava ali naquela câmera, qual é o time que vai ser campeão mundial? Boa. Ah, é que eu não tô com a minha certa, né, Di? Eu não tô acompanhando muito as regiões, mas, assim, eu tô torcendo pro time do Brasil, né, qualquer time do Brasil que for lá, mas principalmente o time da SSG. Mas eu acho que o time, eu não sei o nome, mas o time do Tenksai com... Crazy Raccoon. Crazy Raccoon, eu acho que é um time que vem muito forte sempre, cara. Os caras são... Pô, só quem jogou contra eles sabe como é que eles são. Mesmo que eles tenham perdido ano passado, eles são muito bons. Então, eu acho que eu vou falar o nome deles. Crazy Raccoon. É, são dois jogadores muito bons ali, né, que não tem como falar aqui não. Mas acho que não deu liga ainda, né? Jogar com eles... Exatamente. Eles não tão indo tão bem, assim? Não, não. Não, perderam agora, né? Eles ganharam duas e perderam duas. Perderam duas. É, tá naquelas, né? Jogar com eles foi, cara, tipo assim, foi realmente diferente. Você vê, assim, você jogar o jogo com eles... Nível alto, né? Não, o nível deles era... Eles pareciam uns robôs jogando. Eles não erravam nunca, era uma sincronia muito boa, uma agressividade. Os caras desesperam de tiro, era impressionante. E eles têm uma personalidade também muito diferente, né, mano? É, eles estão todos meio quietinhos, assim. Você não dá nada, né? É, é todo meio miudinho, assim. Os girais são loucos, mano. Pô, o cara lá tinha que jogar com uma caixa gigante embaixo pra ficar alto no palco, né? É, é o Saitama. Ele tinha que jogar com o maior caixote gigante, assim, porque ele é maior baixinho, pequenininho, magrão. Eu tirei foto com ele também, mas super gente boa. Sei que eles são tímidos, mas super gente boa também, super educados. Ô, me diz uma coisa. Agora, aquele momento emocional. O que que faltou pro Marcel no Brawl Stars? Faltou disciplina. É mesmo? Sim, porque como eu disse em 2022, eu... Eu achei que você ia falar o Mundial. Já foi pra um negócio mais... É que é um cara que você autocritica bem, sabe? É, porque eu vejo que, tipo assim, hoje em dia, naquela época, como eu disse, eu faltava muito treino, desmarcava, atrasava. Então, tipo assim, eu não tinha disciplina na época, né? Hoje em dia eu vejo, pô, como eu era imbecil de... Tipo, só não... Pô, mesmo que eu não quisesse treinar, é como se fosse... É um trabalho. Então, assim, eu só tenho que trabalhar. Se eu for pra uma empresa hoje em dia, contratado e não quiser trabalhar, eu não vou poder fazer isso. Eles vão mandar embora. Então, assim, se eu tivesse a disciplina que eu penso que eu posso ter hoje, eu teria ido bem melhor. Eu acho que talvez nem tivesse aposentado. É, e uma empresa, você entra oito da manhã e sai cinco horas... É, então, lá, pô... Ainda pega o único já vim botando... É, lá e, assim, querendo ou não, a vida é bem tranquila. Jogando o jogo, né? Você tá jogando o jogo, né? Querendo ou não. Mas dá pra entender. Não que é fácil, mas... Depois que vira uma obrigação, muda um pouco, né? Muda, muda bastante. A gente começa brincando e jogando. Daqui a pouco a gente vira criador, começa a ter cobrança, depois vira narrador, tem cobrança e já não tem mais tempo pra fazer nada, né? Pra jogar brincando. É verdade. Muda um pouco, né? Difícil. É. E agora, pra gente caminhar pro cerramento, eu tenho uma pergunta, o Bruno tem uma outra também, pra você deixar aqui um recado final. A minha é a seguinte, eu queria que você deixasse um recado registrado ali, ó, vai ficar gravado no nosso podcast com você, pra pessoa mais importante da sua vida. Ah, é recado pra minha mãe, que tá ali atrás do Bruno, aí, tá aqui comigo, que me acompanha desde sempre, tá sempre me apoiando. Briga bastante comigo, ela é bem brava, mas ela tá sempre me apoiando, sempre quer o meu melhor. E, pô, sem ela não seria nada, não teria feito um monte de coisa que eu fiz, não teria, né, toda essa... esse aprendizado que eu tenho, porque ela que me criou, sozinha, assim, meu pai foi embora, então ela que me criou. Então, acho que minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. É muito importante, né, nesse caminhado, né? Ela tava sempre com a gente nas lives, né, acompanhando. Sim, com certeza. Tem presente, a gente até falou na transmissão que ter presente pode ter ajudado você, facilitado algo que alguns jogadores não têm, que é esse contato próximo e a mãe nem saber o que tá acontecendo, o que tá fazendo da vida. Tem mães e pais que demoram pra entender essa questão, né? Quando eu cheguei, depois de pegar o prêmio lá, que eu entrei sozinho no palco, não podia subir, quando eu chegava, tava tudo em chá, que era tudo chorando, assim. E falando comigo na mensagem. Aos prantos lá, no meio da sala, com todos os caras famosos, e o mãe, calma aí, ué. Pelo amor de Deus, segura aí, dar uma acalmada. Agora, a última... E aí, eu também quero que você... Ah, deu até uma mexida ali também, calma. A última que eu também queria que você falasse aí, né, de uma forma... Você vê, eu vi que você é bem emocional e entende o que tá acontecendo e sabe ser crítico, mas sabe analisar o que você passou. Eu acho que até positivamente, o que você diria, fazendo um balanço da sua vida, o que foi o Brawl Stars na sua vida, até tendo esse troféu lindo do seu lado, um balanço do que foi na sua vida, e o que você diria pro cara que começou lá atrás no Brawl Stars, mesmo você tendo parado hoje, falar, valeu a pena? O que você falaria pro Marcel? Começou a brincar e falou, cara, eu vou entrar no competitivo. Sabendo tudo o que você passou até agora, e até na desistência. Cara... O que você faz de balanço aí e falaria pra você mesmo lá atrás? É, eu acho que valeu muito a pena, eu falaria que valeu muito a pena, que foi, querendo ou não, mandar, tipo assim, é uma parte da minha vida que eu tive uma das melhores experiências, foi viajar, foi conhecer, e aí você aprende a ter experiências em relações com as outras pessoas, a conviver com outro tipo de pessoa que você não tá acostumado. Então, assim, o Brawl me ajudou a amadurecer muito, né? Faltou um pouco mais de amadurecimento no final e disciplina, mas eu fui vendo isso com o tempo, e ele me ajudou a amadurecer muito, porque eu comecei muito pequeno, então, assim, você vai crescendo, e vai jogando, e vai conhecendo, você vai vendo como funcionam as relações com as pessoas, e como você deve tratar certas coisas, e como você deve se comportar, e que não precisa ter vergonha pra fazer algumas coisas, e que você tem que ser, sabe, sempre parecer confiante, sempre ir atrás, você ter um papo bom pra você não tratar a pessoa de uma maneira errada, pra você, quando você for conversar um negócio mais sério, você saber puxar uma conversa que não vai ofender a pessoa, que você vai fazer uma crítica construtiva, e você não vai humilhar ela. E, assim, eu tenho um problema que eu sempre fui muito, tenso jogando, assim, tenso, tipo assim, eu sempre me estressei muito jogando, e eu passei por isso por muito tempo, e todas as pessoas que jogaram comigo podem confirmar, que eu brigava muito, mas eu tenho certeza que com o tempo, eu fui vendo que deu uma aliviada, tipo assim, não é igual antes, mas assim, eu me estresso ainda bastante, mas que é uma da minha personalidade, mas assim, eu sei que eu consigo separar muito bem o estresse do jogo com a relação que eu tenho com a pessoa, então, tipo assim, pra mim, acabavam tendo brigando, eu não tinha treta com o cara do meu time, era treta da hora do treino, acabou, não tenho, não tenho ressentimento, não tenho nada, então, assim, eu consegui fazer essa diferenciação muito grande na hora de jogar, entendeu? Então, se hoje em dia o Marcel lá de trás tivesse o contato com o Marcel aqui da frente, você ia falar, vai nessa que é uma boa. Sim, ia falar, faça tudo de novo. Faça tudo e ainda faça melhor, sabe? Faça mais focado, mais empenhado pra seguir ainda mais, sabe? Eu falaria bem assim. Muito bom, né, mano? Muito bom. Incrível, mano. Marcelzão, muito obrigado, mano, por você estar aqui com a gente, a gente passou, é o recorde, é o episódio de recorde. Obrigado pelo convite. Mas se a gente ficasse mais uma hora, teria, mano, a gente tem que fazer mais um depois com você aí na segunda temporada pra gente fazer de novo. Mas eu queria que você se despedisse pra galera, mandasse aquele salve, deixa suas redes também de novo pra eles pra poder acompanhar você também, que apesar de tudo você ainda também fala muito, tá no meio, faz as zoeiras na sua casa lá com o rapaziada que eu tô ligado. Bom, rapaziada, valeu aí pra quem tava comparecendo no podcast, quem assistiu, quem acompanhou tudo na live também aí, quem segue aí o Brunão, o King Joe, tudo. Muito obrigado aí por estar aparecendo, por estar vendo o vídeo. Me sigam nas redes sociais, Marcel BS no TikTok e Marcel Fuzaro no Twitter e no Instagram. Só seguir lá que lá eu posto alguns conteúdos, faço alguns comentários, sei lá o quê. No Twitter nem tanto, mas no TikTok bastante. E é isso, não deixa de seguir aí, vamos fazer a comunidade crescer cada vez mais, apoia aí, dá o like, se inscreve pra todo mundo. E é isso, mano, continue ajudando todo mundo e valeu, tamo junto. Gostou? Gostei. Gostou do dia aqui, diferente, né? O podcast é legal também, né? Experiência boa. Aquele convite pra ele chamar, dois? Sim. Você tem uma incumbência aqui que todos que vêm aqui no podcast também passam por esse momento. Intimar duas pessoas aí que você gostaria que tivesse aqui trocando essa ideia. que venha o Tufa, que o Tufão é... Tem muita história também. Alô, Bolívia, vem, Cavalo. Vem, Bolívia, vem pra cá. E também eu quero um que vai ser engraçado vai ser o Todd Hicks. Todd Hicks, mano. Boa. Assim, ele não aparece muito pessoalmente, então assim, acho que Todd Hicks ia ser engraçado, porque o Todd Hicks é pra ser engraçado. O jeito dele é... Temos uma missão. Esse sabe falar merda com vontade. Temos uma missão. Assim que a gente gosta, mano. Esse aí fala bastante. Boa. Muito bom. Muito bom. Valeu, Marcelzão. Top demais, mano. É nóis, mano. Obrigado. Obrigado. Missão cumprida, né, Joey? Missão cumprida, Bruno. Muito bom, mano. Pra vocês que ficaram acompanhando até o final, muito obrigado. Aguardem muito conteúdo aí do Brawlcast, de Brawl Stars, porque tem muita novidade vindo pra vocês. A gente vai chamar essa rapaziada, esses cavalos aí que foram intimados aqui pelo Marcel também. É isso, Bruno. É isso, mano. Agradecer a todo mundo aí. Tamo junto. Obrigado aí, a Suen também que tá cedendo esse espaço sempre em parceria com a gente. Muito obrigado. E é isso, mais um Brawlcast pra vocês. Um abraço, até a próxima. Falou!